E aí Salve galera do youtube Beleza Oh meu deus Ixi que aconteceu Trazeram aqui para vocês A continuação Na nossa série de Kalfdut Advanced Warfare O AW E eu parei aqui Nessa cabana Nessa casa aqui, sei lá O que eu tenho que fazer? Não sei Ah, tenho que olhar Tá O que eu tenho que fazer? Aliados mortes Aliados mortes Aliados mortes Não, não, não Não, não Eu sou o Zipan Ah, eu marco os Os inimigos Entendeu Eita pom, um é Extrame aqui Vamos fazer Ah, ele atirou Ah Eita Para casa Eita! Tem granada! Também tem! Eita! Granada ficou aqui! Nossa! A granada pegou o cara lá em cima! Vou correr! Meu Deus! Morre! Morre! Antes de iniciar o game... Olha, dá uma nessa rodinha aqui! Antes de iniciar o game, eu... Eita! Eu... Tive que ver a história toda do começo, velho! Eu não acreditei na hora que eu vi aquilo! Pessoal, o que vocês são homens? Eita! Fagaça! O que eu tenho que pegar aqui do cara? C4? Meu Deus! Tem que trocar de arma! Olha isso! Da hora! Tem que fazer com você! Tem que fazer com esse cara! Isso aqui é inimigo? Ah, vou testar minha nova arminha! Olha isso, gente! Toma no peito! Toma, otário! Ei, você! Segura o que é de graça! Ei, você! Pera aí! Aí, garoto! Você nem pôr mira desse aqui, mano! Eita! Eita! O outro subiu pro céu! Rolou mais um! Você não pega eles, não? Não pega robô? Vamos ver! Ou esse pega robô? O que eu headed, não? O que foi embora? Que brincadeira com a minha cara! Meu Deus! Peguei uma Bulldog! Agora que eu vi uma doze! CREEDO! Segura! Aí! Será que você viu isso? É... Eu estou tentando ver... Naqueira... Muito obrigado... Isso! É... Eu tenho precisado! Estou tentando voltar para terem... Eita, o que aconteceu? O que é isso? Olha, não sabia que tinha isso aqui não Vou botar um monte aqui Como é que bota? Enter E o mais? Não sei Mais resistência, ah, não tenho pontos Não sei lá para que eles funcionam isso aqui Próxima missão Vá Por que um homem está perdido enquanto o outro está perdido? Até hoje eu não posso te dar uma resposta Mas a morte vem para nós todos Finalmente Quando você perde mais 6 mil homens em 4 horas É fácil para uma morte se tornar apenas um número Mas tudo que eu sabia foi que meu melhor amigo E a parte de mim queria que eu tenha sido perdido A morte Os mortos E eles se tornaram com suas mortes É só para a vida Para pegar o tab E então É hora de dizer feliz ao privado William Robert Irons Um homem que eu tive o privilégio e honra de ter sob o meu comandante Uma vida só é importante em proporção ao seu impacto na vida de outros Fígado Ele está vivo? Eita Giovanna Atlas Na Virgínia Eita Iron Shield Não sei do que Overtime Ah, estou no velório Eu conheço aquele cara ali, hein? Eu tenho um povo que não parece triste não Oi Eu te conheço, mano Caramba, o cara morreu E aí tio? O que você vai? F Nossa, mano Na hora que o caixão é antifolha Cai uma plantinha ali e já sumiu Desculpe, Mitchell O Will foi um dos nossos melhores Olha Nós cuidamos de nossa mulher Se você nunca precisava... Desculpe-me, privado Mitchell Eu sou Jonathan Irons Eu sou o Will's father Sr. Irons Desculpe por sua perdão, senhor Eu tenho certeza que você é, sr. O privado Mitchell, você era o melhor amigo Will's Os dois pagaram muito alto para o seu país Foi uma tragédia desculpe, senhor Foi mais do que desculpe, sr. Foi desculpe, sr. Foi desculpe Sr. Eu quero oferecer-te uma segunda chance Sr. Irons O Mitchell foi desculpe Com os inimigos Eu sou consciente das inimigos, sr. Eu sou consciente das inimigos, sr. Sr. No Atlas Nós temos prosthetics que são 20 anos além de qualquer coisa que o militar poderia oferecer-te O Will me disse o tipo de soldado que você era Você deveria lutar por um militar que é tão efetivo como você Pensar nisso Não deixe a morte do Will não deixe a morte do Will não deixe a morte do Will Sr. Sr. Olha que cartão da hora, mano Olha que cartão da hora, mano Oi Ok, todos sabem o que fazer esta vez Fique em uma posição Essa porra, eu não tinha perdido o braço? Caralho Oxê Mano, que botão que agacha nessa bosta 2 na terraço Jockey Eu sei de seu nome, palhaço Tem que andar assim, mano Não sei o que botão que agacha Ah, agora eu sei Ah, tem que matar os caras Entendi Tem um vagabundo ali, ó Tem outro ali Eu dou recuo é o que mais tem nessas armas Que, inimigo? Não sei Eita, porra Deve ser Eita, tem uma árvore me atirando Não sei mais Ah, tem um cara jogando bagulho aí, ó Tá bom, vamos pra cozinha Nossa, eu sei com a planta, mano Olha só Que zona, mano Que zona Eita, porra Olha o leite Da hora, mano Vamos abrir Quebrar a geladeira, vândalo Uh Eita Tá bom Eita 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 Trouxa Trouxa Tava cagando, né, mano Vou até olhar Vou até olhar Vou até olhar Tá, vale lá, mano Privada automática Olha esses quarks, mano Meu deus Tata viagem pra um game só Não gostei desse vaso O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Travou ali? Eita Peguei não sei o que no chão ali Ah Um já foi Deixa eu ver onde Fica mais fácil Eu sou meio cego Olha, a planta é meio que indestrutível, hein Olha isso Eita, Giovanna Eita O cara morreu, mano Eita, e agora? Não deu nada, mano Que mortal é esse Nossa, quanto cara O mano acertou uma bala Eita Não, mano Eita Ae, Galovatio Olha, não atirei ninguém, mano Mentira O que o cara dali? Eita Pô, a granada Olha aí, jogou a granada de volta, mano O que é esse cara? Muita NG de esconder atrás da árvore Não tem ninguém Não tem Tem dois maluco ali Nenhum maluco Nenhum maluco Nenhum maluco O cara queima Morre Eita 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 Coitado Olha esse Tem que seguir o cara, mas o cara tá lá atrás De brincadeira com a minha cara, é em jogo Achei que tinha que ir pra lá Ah, vou ter que pronar no chão Por quê? Ah, se os cara passar Ver um monte de defunto ali vai ser muito foda Eita Eita, mano Que paia Que paia Que paia Que paia Mentira da porra Aquilo ali os cara não viu não Imagina Dá pra subir no campo de golfe No chão No chão Não tem que ter cuidado Não tem que ter cuidado Meu time? O que eu tenho que fazer, mano? Ah, mas aí... Aff, mano... A melhor arma que você tem é a arma entre os seus olhos. Usa-la. Resetindo a estimulação, todos retornem os posições. Meu Deus, mano. Eu sabia que estava muito cedo. Essa arma vale mais para mim do que toda a faculdade. Como é que meu garoto está fazendo? Ele é um trabalho em progresso. Bem, continue trabalhando. Este é um grande soldado. É um dia triste quando o militar não tem uso para bons homens como você. Não entendi porra nenhuma, meu querido. Não entendi porra nenhuma, meu querido. Simulação só, mano. Ah, entra. Entra aí, caralho. Vai, tio. Passar no drive que eu estou na Lara. Passando fome aqui, hein. Ai, me deu uma pedra aí. Nossa, esse carro... Esse é carro do futuro. Como não vira? É a desliza para o lado. Joker. Nós estamos trazendo o Mitchell para o R&D. Olha. Da hora, hein. Ué? É civil? O que você está vendo é a guerra avançada. Atlas tem o único militar militar em todo o mundo, mas nós respondemos em nenhum país. Enquanto o governo, nós não mantemos segredos em nossas capacidades. Nós não vendemos política, nós vendemos poder. Nós somos uma super poderosa para o emprego. Não me pergunte porquê. É esse lixo de viú. 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 Mano, os caras viajaram muito, velho. Logo de guerra. Sério. Eles viajaram demais, demais, demais. Mitchell. Eu sei que você não está em nós com o dinheiro. Me lembra muito do Will. Agora, vá pegar o armário fixado. Tudo bem. Aqui. Ah, meu Deus. Vem mais rápido, meu querido. Ó, aquele cara ali está jogando Minecraft, hein? É, você acha que eu sou trouxa? Estou desvendo-se, rapaz. Gideon. Não, olha, mano. Vamos tentar. Nossa, Lorde é o nome do cara. Todo mundo tem nome aqui? Deixa eu ver. Ah, você não tem. Notícia. Não sei. Olha. O cara é maravilhoso, hein? Ah, aqui ele vai prender o pulo? Tá. Mano, eu não estou nem dando bola porque você está falando, meu querido. Ah, tem que entrar aqui. E aí, rapaziada. Vamos ver o que está acontecendo com aquele braço. Por favor, passe aqui. Não sei o que eu quis dizer. Eita. O que eu vou fazer aqui, mano? Mano, eu não tinha perdido o braço, cara. Ah, o braço é robótico, mano. Agora que eu vi, mano. Ok. Ok. Eu só vou fazer algumas diagnósticas. Nossa, que loucura, cara. Tente de mover o seu braço para mim, por favor. Ahn? Uhuh, mexe os dedinhos. Não entendi nada. Ok. Mais uma vez, por favor. Eu acho que eu vejo o problema. Nossa, que loucura, mano. Os caras ali agem demais. Mais uma vez. Eita. Ok. Você está bem. Mas eu recomendo algum tempo de trigger para ver a calibração. Mano, da hora. Vou querer um braço desse um dia. O que tem que fazer? Ah, tá. Que boa hora. Vamos para a linha. Hã? Tem que dar o pau nos caras. Demorou, meu. Bom. Ah, não. Como é que eu vou lá? E você? O cara sumiu. Ah, tá. Não vai, mano. Ah, não. Me pira quando os caras demoram pra caralho pra andar, velho. Isso, meu querido. Isso. Vamos, vamos. Aqui. Vamos lá fora. Eita. Olha para os dois lados, meu querido. Onde atravessa a rua. Você pode ser atropelado por um drone. Jesus. O mais legal que são as mesmas armas. Vou testar. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Não quero essa. Opa. Não. 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 Isso aqui. Como é que está a carrega? A boca. Onde está a carrega? Não. 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 Vem. Curti. Era um pinto aquele ali. Morreu, hein. Que loucura, velho. Ó, dois ali, hein. Meu Deus do céu. O cara não morre? Como é que é o N? Da hora. Não tem mais ninguém para atirar. Oh, não tem mais ninguém para atirar. Comecei round 3. Round 3. Opa, aquele ali não. Aliado, aliado. Você morre. Se ele tomar um headshot. Muito bem. Use overdrive Eita porra Ah mas foda-se Já nada não, só foi três Três aliados mortos Não, eu quero binobro não Eu tenho essas armas? Eu preciso Fizer essa arminha aqui Onde que eu tenho que ir? Fala em mim Meu deus Meu deus Boss Ah, vou treinar a granada agora Hã? Ativate a consola Ah é aqui mano Passe uma granada de defesa Escuta pelas paredes para atingir esses atos Tem que matar os caras? É isso? Q e F Ah, entendeu Círculo de granada Círculo de granada Flash em P Acho que é em P Aí Caralho Ah agora entendi mano Entendi Hã? Ativate o treinamento de granada Ativate o treinamento de granada Ali, 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 ali Aí garoto Ali Não, caralho Vou pegar aquele ali Pegar aquele ali Pega aquele ali Aí garoto Pegar mais aí Aí embaixo Não, é, 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 é E aí, em P Aí garoto Por ali Meu deus Da hora Eu fui o pior do mundo Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Tem que matar todo mundo Pronto Bom pessoal Mas eu vou ficando por aqui Porque né Deu uns tempinho já Não vou falar com esse cara ainda É Nos vemos No outro vídeo Eu sou teu sem tempo pra postagem Like favorito nesse vídeo No próximo a gente joga de sniper É nois valeu falou Fui Eu quero ser sniper